E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou falar de um assunto aqui que no caso é um assunto que eu amo muito, que é a minha namorada. E mano, eu fiz um vídeo esses tempos atrás, onde eu testei a fidelidade da Andressa. Eu fiz um vídeo onde a gente tentou descobrir se ela aceitaria sair com um estranho por conta do carro desse estranho. Eu pedi ajuda pra um amigo meu pra gente fazer esse teste. Fiz o teste com o coração apertado, morrendo de medo do que poderia acontecer. E eu postei o vídeo aqui no canal. O que acontece é que teve muitos comentários a respeito disso. Teve comentários de todos os tipos e eu quero falar com vocês a respeito disso mesmo. Eu vou sentar ali, vou mostrar pra vocês o que aconteceu e se eu devia mesmo ter feito esse teste de fidelidade com ela. Já vou pedindo a ajuda de vocês, deixando um like nesse vídeo aqui e se inscrevendo no canal também. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos. Tá difícil chegar, mas eu tenho fé, tenho esperança que a gente vai conseguir. Ó, se liga aqui no que que rolou e será que eu devia mesmo ter testado a fidelidade da minha namorada? Vamos descobrir nesse vídeo de hoje. Rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que aconteceu, né? A Andressa, ela tava me esperando em um ponto de ônibus. E aí, eu pedi ajuda pra um amigo meu pra gente fazer esse teste. Eu pedi que meu amigo passasse de Porsche, né? No ponto de ônibus que ela tava e oferecesse uma carona pra ela. E confesso pra vocês, mano. Nesse vídeo, eu fiquei com muito medo de fazer ele, né? Fiquei com muito medo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá? Pra que tudo dê certo. Bora lá, Cezinha. Cezinha já ligou aqui. Ai, meu Deus do céu. Partiu. Galera, com um momento de tensão aqui, o Cezinha acabou de ir, mano, no ponto de ônibus. E eu vou esperar o sinal dele. E eu torcendo, ó. Pra saber o que que vai dar isso aí, mano. Eu tô aflito, tá ligado? Eu tô nervoso, confesso pra vocês. E mano, veja o que Deus quiser, velho. Se a gente quiser. Para de gravar aqui um pouquinho. E vamos esperar o sinal do Cezinha. Será que eu devia ter feito esse teste, mano, com ela? Rapaziada, tô chegando. Ó. Perto do ponto de ônibus que a gente combinou. Cezinha tá chegando. Esse teste. Se ela vai conseguir passar. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Sabe o que que é o pior? Aí o barulhão. O pior, rapaziada. É que eu nem assisti esse vídeo. De tanto... Sei lá, mano. De ciúme se pá, tá ligado? Tô assistindo agora, mano. Então, nossa cena. Ai, meu Deus. Chegou. Ai, meu Deus. Oi, moça. Tudo bem? O que você tá fazendo aqui? Eu acho que era o meu namorado, que eu ia pegar essa pepia. É? Ah, mas eu acho que... Você quer carona? Não. Você chega... Não, mas eu acho que você chega mais rápido. Ele vai demorar muito, você acha? Não, mas eu tenho que ir pra ir pra ir pra ir pra ir pra ir pra mim. Não, tem certeza? Eu louco, moça. Vou dar uma pausinha aqui, rapaziada. Vocês chamaram o César de Marquito da Deep Web nos comentários, mano. E falaram que ele foi meio fraco de conversa aqui. Eu acho que foi mesmo um pouco, hein, César? Tipo assim, ele chegou abordando ela, tá ligado? Já falou, quer carona? Tipo, sei lá, ao meu ver aqui, mano, César, você falou de um jeito, mano, que parece que ela... Veio que tá querendo carona, mas sim que parou, mano. Você tinha que ser mais bandido. Mas ainda bem que você, né, não foi tão conversando assim, já pensou se dá certo. Mas é muito longe da academia? Porque, não, se for pertinho, acho que não tem problema algum. Nossa, mas você é muito brava, assim, sempre? Nossa, mas eu acho que você não vai curtir um rolezinho, um Porsche, assim... Não, tudo bem, não soltou nada. Só tô te oferecendo uma carona. Que alívio. Nossa. Ah, então tá, né, já que você é tão dura, assim, eu acho que não tem muito o que eu fazer, né? Eu tentei só ser educado, só pra você saber. Dura. Os músculos dela, bichinha, é forte, hein, rapaziada? Vocês viram ela fazendo exercício na academia, dá até medo, mano. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Então tá, né, já que... Você é tão dura, assim, eu acho que não tem muito o que eu fazer, né? Caraca. E eu lá atrás, né, na rua, na mesma rua, só depois de uma curva, assim, ficou fora a rifa, né, rapaziada? E eu tô ali aguardando, ó. Se liga, mano. E a gente vai tirar a conclusão aqui, tá? Se eu devia ter feito mesmo esse teste de fidelidade com a minha namorada, mano. Eu tô começando a ver que talvez eu não deveria, porque ela foi muito fiel, tá ligado? Ela foi muito firme na palavra dela, né? E ela é uma pessoa muito educada, né, mano? Tipo assim, o jeito que ela falou com ele, ela, em momento algum, tipo, precisou falar a palavra de baixo calão e tal, acabou aí, né, mano? Tipo, dando um jeito aí nessa situação aí. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos soltar aqui o videozinho. Eu tô vendo ali, mano, que ele tá lá fazendo a missão. Dava pra mim ver um pouco, né, do carro deles. Eu não sei, eu tô vendo isso. Eu tava torcendo, mano, pra, tipo, pra não acontecer o pior, né? Vai, Mike. Cadê ele chegando? Olha o barulho. Aquela tiazinha que tá ali no ponto de ônibus, ela não tá entendendo nada, né? Porque acabou de parar uma Porsche roxa, aí do nada vem um R8 vermelho e para na frente da mesma menina, mano. A tiazinha deve ter pensado, mas que merda que tá acontecendo aqui? É encontro de carro, de carrão, desses meninos? E aí? E aí, Mike? Certo? Não, pera aí, pra mim. Vamos lá, ela entrou. Vamos ver o que ela vai falar? Bem? Tudo. Beijinho. Cara estranha, gente, caramba, pra oferecer carro. Como assim? Cara, passou agora. Agora que eu lembrei, ela avisou, sabe? Tinha ofereceu carona? É? Mas... Foi onde eu tava indo, eu falei que tava na academia da aula, ele falou que eu sou que eu queria carona, eu falei que eu precisava que o meu namorado tava vindo e tal. Ele deu uma insistida, mas logo já foi embora também. Sério? Uhum. Estranho. E o que que ele falou assim? Ah, só que eu tô oferecendo carona mesmo. Ele falou assim, ah... Que estranho. Não precisa ser sério assim, porque eu tô sendo sério assim, então eu falei que não, você não teria carona nele. Tipo, agradecer e contar. Ele falou assim, não. Sério? Uhum. Isso é loucura, hein? É loucura. Do nada? Uhum. Um pouco estranho, né? Mas eu acho que, estando dentro da minha vida, acaba não ficando um pouco estranho não, porque nós é cheio dessas, né? Cheio dos testes, nós é cheio das trollagens. Vocês me conhecem, vocês estão ligados. Que estranho, né, Andressa? Que estranho. Maraca, do nada, né? Aconteceu isso? É, então. Do nada. Muito? Ele tá dando carona pra desconhecida. Esse cara é louco. Ele quis arrastar o cê, não quis não? Não. Hã? Vai ser tonto, né? Como assim? Parabéns. O que foi isso? Do nada? É, do nada. Estranho. Eita. Pessoal, vocês aí que assistem, né? Eu sei que tem menos mulher que assiste o canal, mas isso aí já aconteceu quantas vezes com alguma mulher que você conheça ou você mulher aí que tá assistindo esse vídeo? Deixa aí nos comentários aí, sabe? Eu já vi acontecer várias vezes isso pessoalmente. Eu já fiz isso várias vezes, né? Em alguns vídeos que eu gravava aí. E, mano, essa parada é uma parada que rola muito. Rola muito, 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 muito. E nem sempre tá errado desse jeito, né? Nem sempre a mulher acaba negando a carona, falando que não quer, sendo fiel ali ao namorado, sabe? Carona, tá estranho igual, né? Eu não sou idiota. É verdade. É um amigo meu que eu mandei ali, ó, pra ver o que você faria. A cara dela. A cara dela. Ai, a cara. Ah, que self-transparente. Era um déficit, velho. Self-transparente. Rapaziada, mano, muita gente comentou que eu não deveria ter feito isso, né? E assim, galera, foi um teste muito bobinho, né? Foi um negócio muito bobo. Eu simplesmente falei pra um amigo meu passar lá e chamar ela pra sair, pra ver o que ela ia falar. E graças a Deus, ela provou que ela é uma pessoa muito confiável, igual ela transparece ser pra mim. E por isso, mano, graças a Deus, mas eu acho que talvez eu não deveria ter feito esse teste mesmo, até porque ela provou aqui que não precisaria ser feito, não é verdade? Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso tudo, vou estar de olho aí no comentário de vocês. E bom, rapaziada, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima é nóis. Valeu! Fui!